Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de solo leveling. E bem, tivemos aqui a transmissão oficial da Netmarble mostrando em primeira mão aí o jogo e também revelando o mapa de conteúdo e também as datas de lançamento em antecipado, que vai ter uma região que vai ter ali o solo leveling antes e também o lançamento global. Então bora pro vídeo aqui, deixa o like, se inscreve e o jogo aqui do solo leveling eu vou abordar lá no Godale Games, tá? Então no link fixado aí já se inscreve lá que muito provavelmente eu vou abordar esse jogo lá no Godale Games, que é meu canal secundário. Então como vocês podem ver aqui tá rolando o trailer aí, pra vocês terem uma pequena noção de como é que o jogo tá graficamente, tá bem bonito. Aqui eles mostram um pouco dos caçadores, né, de cada ranking. E como vocês podem ver, o jogo é bem baseado principalmente na Webtoon, né, diferente ali do anime. Pelo menos o visual dos personagens tá muito mais parecido com a Webtoon do que o anime. Enfim, durante a transmissão eles falam um monte de coisa técnica, assim, algumas curiosidades também, mas como esse vídeo aqui eu quero que tenha menos de 47 minutos, eu vou dar uma breve resumida e falar o mais importante, tá? Aqui temos uma da gameplay do jogo, só pra vocês terem uma pequena noção. Aqui um pouco da cutscene, inclusive é a cutscene voltada ao penúltimo episódio que lançou, né? Aqui um pouco do modo história, né, como vocês podem ver, vai ter aquele sistema de, enfim, de diálogos, né, de todo santo jogo. Você fica clicando e passa aqui os textos, não necessariamente tudo vai ser uma cutscene, né, só pra vocês terem uma pequena noção. Isso aqui é bem comum em RPG de turno. Mas aqui uma das cutscenes. Aqui eles estão mostrando outro tipo de habilidade também, que vai fazer parte do nosso setup aí de batalha. Como vocês podem ver, é mais uma skill, né? Então aí, ó, outra skill. Outra skill. Enfim, vai ser bem interessante isso pra mudar aí a modalidade da gameplay. Aqui o que eles mostram aí é o que parece ser uma batalha co-op. E também a utilização de outros personagens, né? Vou poder utilizar mais de um personagem ao mesmo tempo, como vocês podem ver aí. E nessa parte aqui de Time Attack, que parece bastante que vai ter um sistema de co-op, pelo menos esses aliados aí parecem pessoas reais, né? Não dá pra ter certeza, mas parece, né? Pelo menos. Ó, quando acabar ali o Time Attack, que vocês vão ver, que vai ter tipo meio que um ranking. Aqui, ó, tá vendo? Então dá a entender que a gente vai ter um sistema de co-op aí de Time Attack, quem termina mais rápido, o boss provavelmente. Esses padrão assim. No próximo painel que eles mostraram, eles falaram aqui que 19 de março, ou seja, já hoje, né, tá aberto as pré-inscrições. Dia 21 de março vai lançar o beta aberto da Tailândia e do Canadá. Então, a Tailândia e o Canadá vão ter o acesso antecipado ao jogo, tá? A gente também, é só utilizar a VPN, né? Mas, enfim. E em maio vai lançar mundialmente o serviço completo, tá? Como vocês podem ver, vai ter na Steam, vai ter no Mac, na Google Play, Windows, enfim, vai ter um monte de plataforma aqui disponível, né? E o legal é que vai lançar na Steam, então, pra quem tem aí um Steam Deck, né? Pô, vai ser bem interessante pra jogar lá. Provavelmente, eles vão verificar pro Steam Deck. Então, bem interessante isso. Aqui, eles vão mostrar um pequeno roadmap, o que é muito interessante, muito legal que eles já fizeram isso, que daí já demonstra que a gente não vai ficar sem conteúdo. Eu vou trazer aqui pra vocês, só pra vocês terem uma pequena noção do que a gente vai ter aí durante esse período. Bem, então, aqui no lançamento de maio, né, a gente já vai ter aqui algumas novidades. A gente vai ter uma história original, a gente vai ter um novo... Novos Hunters e Armas, né, que no caso, isso aqui vai ser o conteúdo Summonável. A gente vai ter mais uma atividade aqui, Season 1, né? A gente vai ter algum tipo de batalha aqui. Possivelmente, uma temporada com alguns eventos específicos e também alguns personagens específicos, skins e pá. Aqui a gente vai ter um conteúdo de Wave de Monstro. Aqui em junho, né, a gente vai ter mais história, novo personagem e Shadows. Ok, então aqui vai ser outra modalidade, né? Eu ainda não cheguei nessa parte de sombras no anime, então eu não sei o que que é. Aqui a gente vai ter de novo aqui, só que na parte 2, né, aqui do Battlefield of Time, Season 2, nova raid. Então já vamos ter novo conteúdo aqui já no segundo mês de lançamento, né? E aqui a gente vai ter... Champion... Hum, parece que a gente vai ter algum tipo de torneio aqui, pelo que dá a entender. Então, aqui em julho, né? Ah, inclusive eu ignorei aqui a parte, né? A gente vai ter o modo história principal aqui, no caso, né? Então, aqui vai ter as histórias principais e ainda de quebra a gente vai ter a história original do próprio game, né? E já foi confirmado que a gente vai ter personagens originais aqui também. Julho, a gente vai ter conteúdo de guilda, história original, novo Hunter e Armas e Sombras. Aqui a gente vai ter outro torneio a princípio, Season 3 disso aqui. A gente vai ter aqui uma comemoração de 100 dias em agosto, história original, novos Hunters e Armas. A gente vai ter um novo conteúdo roguelike, bem legal isso aqui. A gente também vai ter um festival. Olha só, ali já está aumentando um festival aqui, interessante. Torneio e a princípio é isso, tá? Vamos ver aqui o restinho. Ó, novo boss aqui, estratégia de conteúdo, nova história, papapã, papapã... História aqui... Hum, tem alguma coisa nova aqui, só para a gente ter uma noção. Ó, aqui a gente já vai ter o meio aniversário, né? Então, padrão Netmarble, né? Novembro a gente vai ter o meio aniversário. Nossa, que legal, vai cair bem em novembro. Isso é muito bom. Então, aqui... Vem o aniversário. Novo boss mundial. E aqui a gente vai ter outra história também em dezembro. Então, esse aqui é o roadmap do Solo Leveling, caso você queira dar uma olhada com mais alma. Mas bem legal, cara. Bem bacana aqui. Eles já deixaram bem claro o conteúdo que a gente vai ter nos próximos meses, depois que lançar o jogo. E por que que está lançando antes no Canadá? Simples, para eles testarem o jogo. Então, cara, o Canadá meio que vai ser uma versão morta até maio. Porque eles não falaram nada, né? Então, a partir do lançamento do Canadá, até maio, não deve ter nenhum conteúdo novo a princípio. Senão, eu acho que eles teriam mostrado alguma coisa aqui, né? Ah, inclusive estava cortado. Tem mais conteúdo aqui, ó. Associação do Hunter, Convocação, Broadcast, Hunter Shadow, Contest Event. Ah, tá. Isso aqui é eventinho mais... É, isso aqui é tipo vídeo, assim. Provavelmente eles mostrando as paradinhas e tal. Não é nada muito relevante aqui. É só, tipo, possivelmente eventinhos, assim, de RT, essas paradas assim. E também vídeos com os desenvolvedores falando sobre as novidades que vai ter em cada mês. Então, aqui não é nada muito grandioso a princípio. Bem, aqui que me pegou, tá? Porque ela bota... Depois que ela mostra o roadmap, ela mostra isso aqui. E parece, pelo que eu vi em várias traduções, é a data de lançamento do jogo global. Só que aí que eu me pergunto. Eu acompanhei um monte de Twitch, um monte de gente, e ninguém tá falando que essa aqui vai ser a data oficial. Então, eu particularmente não entendi, porque... Quer ver? Aqui, se você traduzir em qualquer local, aquela imagem aqui, ó. Maio 24. Level up begins all over the world. Então, pelo que dá a entender aqui, é que o jogo vai lançar dia 24 de maio, né? Eu botei em todos os tradutores e disse a mesma coisa. Mas, o que eu achei estranho é que ninguém tá divulgando essa data, tá ligado? Então, será que isso aqui tá errado? Eu, particularmente, não consegui entender, tá? Mas, de qualquer maneira, o jogo vai lançar em maio. Só que o dia, ainda assim, não tá confirmado, tá? Mas, pelo que dá a entender aqui, parece muito que já é a data... O dia que vai lançar, né? Se alguém entende melhor de coreano, dá uma olhadinha ali no vídeo e me corrija. Não, Godale. Essa daqui é data de outra coisa, não sei. Mas, pelo que dá a entender aqui, é a data oficial do global, tá? Pelo que deu a entender, é isso aqui. Só que não tem ninguém comentando, tipo, ó. Dia 24 é a data do solo leveling. Então, sei lá. Mas, a princípio, é isso que a gente teve aqui, então, da... Do review aqui do jogo. Inclusive, eles fizeram meio que uma aberturazinha bem legal aqui. Mais anime, né? Bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Inclusive, é com outra... Como é que é o nome? Outro... Outro estilo de animação, né? Não é igual o do... Do anime que tá rolando agora. Aqui é bem mais parecido com a Webton. Bem bonitos os traços. Vou dar uma passada só pra não pegar copyright, Por causa que, normalmente, essas coisas animadas não copyright. Mas, a princípio, é isso, tá? Maio aí vai lançar o jogo oficialmente pra nós. Talvez dia 24, né? Não tenho certeza ainda, por causa que eu não vi ninguém comentar sobre esse painel aqui. Então, talvez não signifique que isso aqui é a data de lançamento, Como dá a entender pela tradução. Inclusive, também é esperado que possa lançar dia 8 de maio, tá? Isso aqui não é a data oficial, tá? Tanto que já teve diversos outros jogos que mudaram essa data aqui, Conforme os meses foram passando. Mas, enfim. Tem outra data aqui que também é possível do lançamento do solo leveling dia 8 de maio. Enfim, vai lançar em maio. O dia exato pode ser alterado ainda, tá? E, por fim, tá confirmado também em português. Ou seja, teremos legenda em português aí pro jogo. E também diz que vai ter 4.1 gigas aí. Pra quem tem celular com poucos gigas. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam lá no Godali Games, que é onde eu vou trazer mais do jogo, tá?